E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, olha isso aqui atrás de mim, não tem como, não tá de boa hoje, porque mano, a gente tá de Amarok. E no vídeo de hoje, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um teste, eu quero descobrir, assim, sabe, se existe mulher interesseira por caminhonete. Eu queria fazer esse teste junto com o Uneira, esse Uno aqui, sabe, eu queria ir com ele e depois tentar voltar de caminhonete. Porém, eu perdi o controle da suspensão a ar do Uno e eu não tô conseguindo erguer ele, e ele não anda na altura que tá ali, sabe, aquela altura que tá ali, o carro não levanta. Na verdade, aqui até anda, mas aqui na frente, ó, tá enterrado, e aí raspa tudo, sabe? Mas não tem problema, né, até porque a intenção desse vídeo é descobrir a seguinte coisa. Será que abordando alguma mulher na rua com uma caminhonete dessa, a gente ganha uma atenção mais do que o normal? Será que com uma Amarok dessa a gente consegue pegar a mulher na rua? Será que a gente consegue encontrar alguma menina que se interessa apenas pela caminhonete? Essa minha dúvida é isso que eu quero saber no vídeo de hoje. Rolei aqui na beira do lago, né, de cabanetona, e mano, estamos na busca aqui pra ver se a gente encontra alguma menina pra gente abordar, tá ligado? Tá um pouco tranquilo aqui desse lado, então vou continuar aqui a volta, né, até a gente ver se encontra alguma menina pra gente abordar, né, E vamos ver como que vai ser, né, velho? Qual será que é a reação aí das mulheres aí sendo paradas por uma caminhonete dessa, né, com um cara feio igual eu? Não sei, minha mãe fala que eu sou bonito, né, mas eu acho que minha mãe fala pra deixar feliz, né? Quem não acha também, né? Vamos ser sinceros, né? Eu sei que, mano, eu quero muito fazer esse teste, eu quero descobrir, sabe? Porque a vida inteira eu ouvi o Santos Souto dizer que a manete chamava atenção, né, então eu quero descobrir, eu quero descobrir, eu tô curioso pra descobrir isso, E a gente vai tentar saber isso hoje, mano, então ó, já vai deixando o dedão no like aí que ajuda bastante o canal. Se inscreve aqui também, porque sai vídeo aqui todos os dias, sai um meio-dia e outras seis horas da tarde, então é muito importante você tá aí inscrito com o sininho ativado, beleza? E, mano, até agora só encontrei casal, um cara ali, então os caras fit correndo, mas mulher nova nenhuma, nem necessita sair aqui do lado, por enquanto tá bem, tá bem calmo. Vou fazer o seguinte, vou dar uma volta pro outro lado do lago, né, pra gente ver, rapaziada, pra sair de volta aí, ó, CBR 1000, XJ6, aí sim, hein, lesão brava dos caras, e, mano, Eu quero muito ver se encontrou alguma menina pra mim chegar e abordar, sabe, pra gente tentar conversar, tentar conversar de amaroka, né, mano, Será que como será que vai ser a papo, né, mano, será que vai ter assunto? Não sei, né, mano, isso a gente vai ter que tentar descobrir aqui, vai, na prática, sabe, Tá descobrindo a prática, o negócio aqui tá bem tranquilo, né, então talvez eu tenha até que parar a caminhonete e ver se passa alguma menina pra mim chegar e chamar na conversa, né, Eu sei que esse teste tem que ser feito, a gente tem que descobrir se uma caminhonete igual essa aqui chama atenção, Se as mulheres gostam do negócio e se dá pra encontrar a mulher, pra pegar a mulher na rua, né, com o Amarok, né, não é a V6, mas é o Amarok, Das Braba, brancona, bonita pra caramba, tô muito feliz com essa caminhonete aqui, vocês não tem ideia, e eu tô louco pra fazer esse teste, tô louco, Na verdade eu já nasci louco, né, só que agora eu tô mais louco ainda, porque eu quero fazer esse teste pra ver se funciona, Deixa aí nos comentários, o que você faria no meu lugar, você acabou de pegar um Amarok, zera, tá ligado, não é zera do que você é da hora, mas é zera, Tô cheirando novo o negócio, o que você ia fazer? Você ia fazer isso também? Deixei nos comentários pra mim, mano, Eu vou estar lendo os comentários de vocês, ó, tem uma baladinha, talvez uma baladinha, Não tem ninguém ali lá de fora também, o negócio bem tranquilo, bom, rodando aqui, ó, vou fazer o seguinte, mano, Eu acho que eu vou estacionar, e vamos ver se passa alguém, né, eu acho que deve ficar mais fácil, estacionar, hein, Porque aqui na rua tá muito tranquilo, tá muito tranquilo, não sei se pode ser talvez o horário, né, Muito casal, sabe, e não dá pra chegar e abordar um casal, então eu vou fazer o seguinte, mano, Eu vou estacionar, né, estacionar, e a gente vai fazer esse teste estacionado, é melhor, Vamos fazer o seguinte, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, vou pedir pro meu câmera se posicionar aqui perto, E aí, se passar alguma menina, a gente aborda pra descobrir qual que vai ser aí a reação com que vai acabar tratando a gente, né, Então, vou descer aqui, vou fazer o teste da interesseira de Amarok, ó, deixa o naigão aí, hein, Rapaziada, já tô num lugar aqui que eu vou ficar posicionado, tá ligado, vou esperar aqui, ó, Camarote tá aqui, tá ligado, ó, a galera tá passando aí na rua, e o meu câmera vai ficar escondido aqui do lado, E se passar alguma menina, mano, vou abordar e vamos ver como que vai ser a reação aí de uma mulher sendo abordada Por um Amarok no lago da cidade de Londrina, será que existe mulher interesseira da caminhonete? Vamos descobrir agora, hein, vamos pegar e vamos ficar aqui, mano, e vamos esperar até passar alguém, né, até passar alguém. Oi, mano, foi, tudo bom? Oi, hoe, tu é? Só tem que fazer Mike, tudo bom? É, você mora perto? Moro E, meu, eu era logo de Rondônia, conhece Rondônia? Não Não? Era do norte, assim, do país E eu tô aqui em Londrina, meu, eu cheguei agora aqui, sabe? Cheguei agora, eu fui ali, comprei essa caminhonete aqui pra dar umas voltas na cidade, sabe? E eu tô querendo conhecer aqui o negócio, tipo, uma cidade bonita, né? Bonita, né? Cheguei de mulher bonita também, né? Que merda, maravilhosa, né? Sou solteira Sou? Sou Sou feira Legal, né? Não, é o mesmo, né? Fica assim, tipo assim, né? O brevo solteiro, você tá com a solteira, eu posso te acessar o meu lado, se eu quiser Você tem? Você tem... Você tem que fazer o quê? Eu tô com o que sair, tomar lá, pra fazer o que? É Ah, se eu chamasse, de repente, pra dar uma volta aí pela cidade, pra conhecer, pra conhecer a cidade, você vai fazer pra você melhor, assim, sabe? Eu conheci É topa? Top É tranquilo? É tranquilo E que tipo de lugar você acha? Eu tô com o que sair, né? Você quer comer? Você não é? Eu vou abrir a porta pra você, que eu sou o cavaleiro, entendeu? Olha... Olha... Vou tentar de nossa cabeça Vai pegar a voz, hein? Fica fácil, tá? Muito fácil Valeu Tchau Essa cidade é muito bonita Bonita pra caramba Essa cidade Estou conhecendo aqui ainda Ainda mais agora Que eu estou te conhecendo O que é isso que está pitando? Será que vai explodir alguma coisa? Vai na água Vai explodir alguma coisa aqui Nossa A cidade aqui é bonita Vai falar pra você As mulheres que tem aqui é mais Vou ser sincero Olha você Perfeita Eu não conheci nenhuma mulher desse jeito Sabia? Bonita desse jeito Seu sorriso é maravilhoso Olha esse sorriso Você está com vergonha? Um pouco Que restaurante que nós vai? Galpão Neló Galpão Neló É caro? Bastante É Então vamos lá Não tem problema Entendeu? Peguei uma herança Vai gastar todo esse dinheiro Nossa Vamos lá E depois? Será? Será? Uma lausa? Pode ser então Bora né? Bora lá Ai rapaziada Vamos ser sinceros né Existe mulher interesseira da caminhonete E sim hein mano E tipo assim Eu fiquei de cara com uma coisa né A menina ali pediu pra me levar no restaurante Que é um restaurante muito caro aqui da minha cidade Ali pra você jantar Se eu não me engano Custa aí 100 reais Uma coisa assim E eu acabei que eu Mano Eu não fui jantar com ela A gente deu uma volta Tomamos um açaí E peguei o telefone dela aqui né mano Rolou uns beijinhos ali né Mas né Acabou que não passou disso Mas o teste foi feito Eu queria descobrir se existe Mulher interesseira da Amarok E mano Existe sim Esse negócio aqui ó É bruto hein velho Isso aqui é bruto Deixa aí nos comentários A opinião de vocês Vocês acham que realmente mano O negócio é louco Com uma caminhonete dessa Na cidade de vocês Ia fazer o sucesso Igual fez nesse vídeo Deixa aí nos comentários Que eu vou estar de olho Nos comentários aí De todo mundo Beleza Já se inscreve aqui no canal também Que tá saindo um vídeo Que todos os dias Saiu meio dia E o outro seis horas da tarde Diariamente E bom galera Por hoje é só Mas amanhã eu tô de volta Queria agradecer Todo mundo que tá aqui Acompanhando o canal Muito obrigado de coração Rumo aos 14 milhões de inscritos Tamo no caminho E bom Vamos nessa Muito obrigado todo mundo E até o próximo vídeo É nóis Valeu E fui E também E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí